É, Deus é bom. Então eu, eu quero que todos vocês saibam que antes de chegarem aqui, nessa noite, todos nós, todas as bandas, nós todos nos reunimos aqui e andamos por essas cadeiras, orando por você. Antes de chegar aqui, pedindo para que isso seja mais que uma noite de show familiar cristão. Então, alguns aqui sabem, como eu, que uma canção pode mudar sua tarde, mas não vai mudar sua vida. É preciso mais do que sentir-se bem, do que sentir-se melhor para mudar sua vida. Eu não posso viver pelo que sinto, mas vivo pela verdade das palavras reveladas por Deus. E quando eu estiver diante de Deus um dia, Ele não vai me perguntar como eu me sentia. Ele não vai me perguntar a que igreja eu fui. Ele não vai me perguntar quantas coisas boas eu faço e quantas ruins eu parei de fazer. O que Ele vai me perguntar é se eu vivi com Jesus. Porque todos nós estamos no mesmo barco aqui embaixo. Ninguém aqui chegou tão destruído como o cara que está aqui em pé com o microfone. Estamos perdidos, estamos com problemas, estamos destruídos e não podemos nos corrigir. Então não venha a um show ouvir isso e depois achar que precisa ser uma pessoa boa e me aproximar de Deus, porque você não pode. É tarde demais para isso, certo? Eu tenho que perceber que estou destruído, que estou perdido e que eu preciso de Jesus. E a palavra de Deus diz que se confessarmos que Jesus é o nosso Senhor e acreditar em nosso coração que Deus o ressuscitou, nós seremos salvos. Veja, confessar com palavras que Jesus é o Senhor. Senhor não é um apelido para Jesus. Senhor é ser o rei. Para ser o seu rei, é preciso confessar com palavras que Jesus é o Senhor e rei da minha vida para sempre. E eu seguirei meu rei para sempre. E acredito do fundo do meu coração que o mesmo Deus que ressuscitou a Jesus dentre os mortos pode me levantar dos mortos. E isso é muito mais do que tentar ser melhor. É a sua realização. Senhor, eu preciso de você. Estou desesperado e eu coloco minha vida a seus pés. Estou deixando o pecado em minha vida de lado e estou te seguindo para ser seu. E isso é uma coisa boa. Você pode fazer isso essa noite, se você sentir que ainda está vendo tudo de fora, quando se trata de uma amizade com Deus. Foi Jesus mesmo que disse, Ninguém vem ao Pai, se não através de mim. Então se isso está na sua mente e em seu coração agora mesmo, pode dar um passo em direção ao Pai, por favor. Senhor, saiba que isso é muito pessoal. Ele não está acenando sua mão sobre uma multidão agora. Ele está chamando você agora. E você pode colocar sua vida aos pés dele esta noite. Podemos orar juntos? Abaixe sua cabeça e feche os olhos. Não há nada mágico nisso. Estamos começando a tirar todas as outras coisas da cabeça e pedindo a Deus para nos mostrar a sua verdade. Para nós. Pai, se alguém aqui precisa de você, ele já sabe disso. O Senhor está mudando a vida dele muito antes dele chegar aqui. Agora que estamos aqui, seria uma tragédia chegar tão perto do poço e ir para casa com sede. Senhor, deixe-o colocar sua vida diante de seus pés agora. Traga-o para você. Se você está aqui e você quer conhecer Jesus, apenas diga-lhe. Senhor, eu sou teu. Tire meu pecado, leve meu lixo, leve todo mal. Eu me coloco a seus pés, eu vou segui-lo. Se você está aqui esta noite e é isso o que seu coração está pedindo, eu quero orar com você. Há alguns pastores aqui que têm orado por este evento muito antes de você chegar aqui. E eles adorariam encontrá-lo aqui na frente e orar com você antes que você vá embora. Porque por mais legal que seja este momento, a vida não é assim. Tudo tranquilo e organizado enquanto colocamos nossa mente em ordem. Temos que deixar este teatro e saber como viver. E temos que andar com Jesus em uma igreja onde nos amem. Vou conhecê-lo aqui mesmo. Venham junto com os pastores, venham nos conhecer e deixem a gente orar com vocês. Venham. Se você quer que alguém venha com você, é só trazê-lo aqui. É só vir aqui com a gente. Deus, Pai, obrigado por ser tão real para nós. Obrigado, Deus, por não precisar de nada para conversar conosco. Mas o Senhor aproveitou esse momento para trazer alguns novos irmãos e irmãs ao Senhor, Cristo. Senhor, obrigado por fazer isso. Deus, eu agradeço-lhe por ser o reformador e o grande transformador de nossas vidas. Nós o amamos e o agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.